São duas coisas distintas. Uma vem a bem. Quando se chega no Rio, é uma cidade grande. Poucos se conhecem. É outro mundo. O núcleo que ficou em instância, aquele que nunca, a raiz é a instância, todos esses mesmos que estão fora, tio Floriano, tio Amadinho, você que já é filho da Nidia, a Nidia, eu, não esquece nunca a cidade distante. Entendeu? Não sei porquê. Todos esses que estão no Rio, se fosse tio Floriano, tio Amadinho, Nidia, eu, Geraldo, são oriundos de instância e lá eles viveram um período grande na vida. Eles não nasceram em instância se jogaram um dia de nascido para o Rio, não. Papai, a Nidia, eu, tem uma infância em instância. Como? Uma infância junto a todo esse pessoal antigo. Então, o que é que acontece? Dois tipos de regimes. Um, o Rio, de idade aberta, outros conhecidos, ou, enfim, uma cidade com apartamentos, com pessoas diferentes, outra lógica de vida, outra maneira de pensar. Lá era o núcleo que você tem a origem, e essa origem nenhum de nós, fosse tio Floriano, foi papai, foi Gilberto Amado, foi Jorge Amado, foi Gil Dado, Veja, quem for que saiu de lá, não esquece e tem a instância como patrimônio. Não sei se consigo. Aquilo parece uma coisa nossa. Aquilo parece que aquilo eternizou. Você não esquece. A infância, você pular seca, você pegar caju, você correr atrás de passarinho, você ir para a plantação de mamona, você ir para o porto, para o velho porto, você ver a retreta da Lira Carlos Gomes, você se lembrar dos personagens que eram curiosos, vamos dizer, fosse pelo nome, fosse pelo que faz, fosse pelo que representava. Tinha que quina. Tinha que quina. Tinha que quina. Com seus hábitos, fazer o presépio que fazia, aquela coisa, a sua maneira de falar, a sua maneira de inculpir na cabeça da gente certas dogmas, certas coisas que respeitaram as pessoas. Então, isso ele não esquece nunca. Porque quem viveu como eu vivi, que Floriano viveu, Lídia viveu, papai viveu, lá tinha toda essa malha de pessoas, ainda no século passado. Obrigado.